Uma dica para aumentar a sua rede. No Wall App, quanto maior a sua rede, mais você ganha. Então, você não gostaria de aumentar a sua rede mais rápido? Tudo o que você tem que fazer é permitir que qualquer pessoa participe da sua rede no Wall App e nós mostraremos a sua página pessoal publicamente na seção Junte-se ao Wall App em nosso site oficial. Aumente seus ganhos com apenas um clique. Por padrão, nós mantemos a sua página pessoal privada, mas você pode optar por torná-la pública e aumentar a sua rede espetacularmente. Para habilitar esse recurso público, você precisa fazer o upload da sua foto de perfil e ter realizado o login no Wall App nas últimas 48 horas. Preparar, apontar e vá a público compartilhar a sua página com todos que quiserem se juntar ao Wall App. Wall App, fazendo o bem através do Power of Sharing. E aí E aí E aí